Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Grupo Lance Notícias. Estamos aqui no evento de lançamento da 32ª edição do rodeio do CTG Espelho de Tradição. E ao meu lado, o Lucas Ruas. Boa noite, Lucas. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Lucas, conta para o pessoal, então, um pouco de como vai ser o rodeio, um pouco da programação preparada. Certo, pessoal. Então, é com enorme satisfação que a gente está aqui nessa noite lançando o 32º rodeio que criou o Interestadual do CTG Espelho da Tradição aqui da cidade de Xancherê. É uma entidade com mais de 36 anos aqui no município. A gente aí tem a honra de organizar a segunda maior festa do município e vamos lá para a 32ª edição. Então, a gente está hoje à frente da patronagem da campeira. Vão ser mais de R$ 60 mil em prêmios para o pessoal do laço, que vem laçar. Vão ser laçadores de todo o Brasil que vão vir atrás dessa premiação. Vão ser quatro dias de festa. Para o público, vai ter várias atrações aí já confirmadas. Vão ser três dias de gineteata. Sexta, sábado e domingo. Então, no dia 16, 17 e 18. Várias gineteatas. Vão ser mais de 35 gineteatas em cavalos. No sábado, a oração da Ave Maria tradicional, com homenagem a alguns sócios. Alguns sócios em vida. Eu acho que você tem que homenagear sócios em vida. Vai ter um fandango no sábado à noite. No domingo, a tradicional churrascada. E segue o tiro de laço com o duelo das rainhas da Cunha Amarela, que é uma laçada específica para mulheres. E também, no domingo, a apresentação dos pães de pastoreio do amigo Matheus Anunzo, aqui do interior de Chancherê. Grande profissional, cadestra a cães. O cachorro, que é o parceiro do dia a dia e do gaúcho, que vão fazer essa apresentação. É uma programação aí muito extensa. A semana toda vai estar aberto o parque para receber já acampamento. Se você que quer vir acampar, procure o CTG. Venha acampar já durante a semana. E na quinta-feira já começa o tiro de laço. E para ir aí, com certeza, o CTG Inspira da Adição fica muito honrado de receber toda a população de Chancherê e de todas as regiões aqui do nosso parque. Tá certo, pessoal. Não pode perder. E, gente, o Lucas é patrão da Campeira. Lucas, eu deixo o espaço aberto para te fazer um convite, então, para o pessoal vir prestigiar esse grande evento. Com certeza, pessoal. Venho fazer parte dessa festa. Como eu falei, a segunda maior festa do município de Chancherê. E lembrando, como hoje foi a janta aqui de lançamento do rodeio, você que quer ser patrocinador, mostrar sua marca no nosso rodeio aí, nos procure. Seja um patrocinador, colaborador e apoiador. E, com certeza, a sua marca será muito bem vista dentro da sociedade de Chancherê e de toda a região. Nosso muito obrigado aí. Um abração a todos. Lucas, muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Eu que agradeço.